Música Cinco estabelecimentos de saúde da Bahia passam a ser agora unidades móveis de mamografia do SUS, Sistema Único de Saúde. Isso significa que cada estabelecimento vai receber uma carreta ou barco para percorrer regiões de difícil acesso dos municípios e fazer exames em mulheres com idade entre 50 e 69 anos para detectar a incidência de câncer de mama. Cada unidade conta também com um técnico em radiologia e pelo menos um mamógrafo. O programa de mamografia móvel do SUS foi criado em 2012, de Brasília, Carolina Rocha. Música Música